Nós mulheres gostamos de andar sempre bem vestidas, não é dona Nelma? Agora andar bem vestida, com preço acessível, é no cantinho da moda. Olha só, ofertas de fim de estação, 690, saia em linha, regatinhas, bermuda em javanesa, 690. 1,650, camisetas em malha, em suedinha, várias estampas, várias cores, uma mais bonita do que a outra. Isso aqui é conjunto, não é dona Nelma? 3,900, conjunto de malha, saia e blusa. E esse, olha, muito bonito, achei esse. 3,900 também, é pantalona preguiada com camiseta. Camisas, 1,900, olha, várias estampas, coisa bem acabada, de qualidade. E conjuntos, esse conjunto em seda, que é bom, saia parião, né? 4,500, esse em linho com espensezinho, uma bela saia e esse em chantum de seda. 4,500, o cantinho da moda vai ficar na Rua Cubatão, 191, o Paraíso. O telefone é 289-9475, vai abrir nesse domingo, não é? Nesse domingo. Das 9 às 17 horas, essa promoção é só até terça-feira. A senhora facilita, aceita cartão, facilita em até quatro vezes, não é? Então a gente vai falar um slogan que a gente decorou antes. Vamos ver se a gente lembra, dona Nelma? Era assim, tudo o que você vê, você quer. Mas tudo o que você quer está no cantinho da moda.